Certa feita num fandango E o raiteiro apavorado, volta e meia dava um grito Em baile desse eu não vou mais nem com sinuelo Me escapei por muita sorte, não saí no velho de empelo Vou te contar meu amigo, foi de arrepia o cabelo Que lugarzinho danado, nunca vi povo tão brabo Eu cheguei só de curioso e quase que me leva o diabo Só rindo mal encarado, metido a facão sem cabo Por qualquer pé de galinha formava o arrancarrabo Em baile desse eu não vou mais nem com sinuelo Me escapei por muita sorte, não saí no velho de empelo Vou te contar meu amigo, foi de arrepia o cabelo Bagunçaram a noite inteira, nunca vi coisa mais feia Dá medo até de contar o resultado da peleia Mandaram chamar a polícia, veio a pata, choca cheia Quem não foi pro cemitério, tá até hoje na cadeia Em baile desse eu não vou mais nem com sinuelo Me escapei por muita sorte, não saí no velho de empelo Vou te contar meu amigo, foi de arrepia o cabelo Música Música Legenda Adriana Zanotto